Olhe aqui, preste atenção, essa é a nossa canção. Vou cantá-la, seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor, nosso amor. Veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer esta canção assim. Pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou. Para me tirar da solidão e até você voltar. Meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. Não temos controle, o tempo é ligeiro. Na estrada da vida, somos passageiros. Mas que Deus guarde cada estrela mais no céu. As lembranças ficam, não tem como voltar. Aquele momento, aquele lugar, aquele sorriso. Que jamais verá de novo. E me deixou, nunca mais. Eu tava aqui, lembrando de você. E já sabendo a falta que se vai fazer. Tem coisas que não dá pra entender. Porque você se foi. E até você voltar. Meu bem, eu vou cantar essa nossa canção.